7 de fevereiro de 2016, 10 horas e 5 minutos. Estamos nos dirigindo para a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores A Câmara dos Vereadores Então é bom que o senhor faça realmente a comissão. A retificação. A retificação. Isso foi feito. O governador, o governador, o ladrão e o vás, vários atentos. O único que eu faço é que o pastor é essa. E é que eu posso chamar assim. Obrigado. Então aí seria, me lembrou que como já disse na semana passada, a respeito de um jornalzinho, quer desentar aqui o pastor em exército. Então vou colocar, quer desentar aqui o vice-prefeito. Então onde se lê, quer desentar aqui o pastor em exército, leia-se. Quer desentar aqui o vice-prefeito. Obrigado. 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 Eu não vejo nenhum adjeção de participar e qual é a missão. O Edil Cândido Antônio disse ao presidente que não vê nenhuma objeção em participar de qualquer reunião, não leia-se que não vê nenhuma objeção em participar de qualquer reunião. Essas retificações são feitas no final da água como em tempo. Obrigado, senhor. Mais alguém que eles aqui... Nada? Não há mesmo ideia, mas há a água na adotação. Quem escolhe, escolhe a manifestação. Aprovado. Leitura das questões. Eu recebi anteriormente na secretaria, mesmo que ele esteja ausente, mas foi me passada previamente, para a leitura da sua reunião, o ofício por parte do vereador José Pereira Neto. Excelentíssimo, senhor José Pereira Neto. Apesar do senhor, por nossos melhores cumprimentos, vimos a sua presença encaminhada em pólia de nossos ofícios nº 172, de 2016, 173, também de 2016, enviados respectivamente à Telefônica Vivo e ao Departamento Estadual de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais, Betel. Continuando ao interno de expor, junto a esta Casa Legislativa, despedindo-nos com um cordial abraço atenciosamente a Arlen de Paulo Santiago Filho, deputado estadual. O ofício de nº 172 foi interessado pelo deputado estadual Arlen de Santiago e o diretor da Telefônica Vivo, o senhor Ricardo Mascarenhas Lopes Diniz. Com prazer de nos dirigirmos à presença de vossa senhoria, vimos solicitar no padrioso apoio no sentido de analisar a situação dos distritos de Alvação e Tamboriozinho, pertencentes ao município de Coração de Jesus, no que se refere ao sinal de telefonia celular. Ressaltamos que as referidas localidades foram contempladas com o programa Minas Comunica e que as antenas já foram devidamente instaladas, porém operam precariamente. A população reclama que o sinal funcionou no dia e fica aproximadamente sete sem funcionar. Nesse sentido, solicitamos uma missoria manutenção nas torres, a fim de que o problema seja solucionado. Na expectativa da especial atenção de vossa senhoria ao assunto, antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Arlen de Santiago ao Ricardo Mascarenha Lopes Diniz. O de número 173. Com o prazer também de nos dirigirmos à presença de vossa senhoria, eu vim solicitar o valioso apoio em analisar a situação dos distritos de Alvação e Tamboriozinho, pertencentes ao município de Alvação de Jesus. É o mesmo teor, a mesma correspondência, porém encaminhada ao diretor-geral, senhor José Francisco Vieira, de SEMIU, no Departamento Estadual de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ao senhor vereador José Ferreira Neto, com nossos melhores cumprimentos, cumprimos encaminhado em cópia de resposta a nosso ofício 1217 de 2015, enviado respectivamente pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no qual solicitamos a liberação de recursos para os ter destinados à área da saúde das cidades que fazem parte da abrangência da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, a AMANCE. Continuando a me ter o dispor, atenciosamente, a Águas de Santiago. Senhor Deputado, em atenção ao teu ofício 1217 de 2015, endereçado ao senhor governador e posteriormente encaminhado para esta parte, informando que os repassos de recursos estaduais referentes aos programas estão sendo feitos regularmente. No momento, não estamos celebrando novos convênios, tendo em vista a necessidade de honrar o passivo de convênios assumidos anteriormente e emendas parlamentares. A atual gestão custa implementar novos critérios e ferramentas de repasse de recursos e, para isso, vem realizando estudos, visando, contemplar todos os níveis de atenção através de programas estaduais específicos, atenciosamente. Maria Tereza Rodrigues da Cunha, chefe do Doutor de Gabinete.